E aí, meus amores, beleza? Eu sou a Isa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as novas skins de Liga das Lendas. Bom, então a Arte trouxe aí pra gente novas skins, projeto, e dessa vez é projeto retaliação. Por favor, não esquece de deixar o seu like e também deixar um comentário aí pra mim o que você achou das skins, mas por favor, não comenta assim, ai Isa, cadê a skin daqui em Riot? Cadê a skin do Wyvern e do Vole? Tipo, comenta o que você achou dessas skins. Eu sei que você não queria uma skin, por exemplo, da Jinx, vamos supor, mas comenta se você achou bonita. Ontem a Riot postou, ela começou postando um baguizinho assim que tinha o símbolo das skins projeto. Aí eu falei, opa, o que está acontecendo, né? Aí estava escrito, não podemos controlar os monstros que criamos. E nesse teaserzinho que ela postou, tinha o símbolo projeto e passava um corte no meio. Esse corte me lembrou muito uma garra e quando algo me lembra uma garra, em relação à Liga das Lendas, né? Me lembra o Airwiki. Então eu já pensei, pô, uma skin do Airwiki projeto, né? Nossa, Isa vidente e tal. E aí depois ela liberou um outro teaserzinho mostrando as skins. E aí revelou a skin do Pyke, da Irelia, da Jinx e da Kali. Aí Isa já ficou magoada, né? Eu falei, mano, cadê minha skin do Airwiki? Meus poderes de fidentes estão enfraquecendo, cadê minha pedra filosofal aqui? E aí muitas pessoas começaram a xeretar os arquivos do jogo e acharam lá escrito uma tagzinha escrito Airwiki projeto, né? E aí revelaram isso, eu falei, opa, opa, epa, epa, então não estou tão errada assim, né? Ainda tenho uma oportunidade, uma chance dos meus poderes de fidentes estarem corretos. E aí, hoje saiu um vídeo mostrando as skins in-game, confirmando que teria sim uma skin do Airwiki, tá? Então as skins projeto Retaliação, que vai ser lançada esse ano, talvez, sei lá, mês que vem, né? A Riot é mó rápida, são Warwiki, Pyke, Jinx, Irelia e também a Kali. E nossa skin que são prestígio desse ano é a Projeto da Irelia, tá bom? Que eu achei também muito bonita e achei bem da hora porque eles estão meio que mudando o jeito das skins prestigiosas, né? Tipo, começou... Nossa, o que eu falei? Nem eu entendi. Eu falei, tipo, eles estão mudando as skins prestigiosas, né, velho? Antes era um bagulho só dourado e agora eles estão colocando umas outras cores bem daorinhas junto aí. Bom, eu vou conseguir pegar todas, como vocês sabem ou não sabem, eu tenho todas as skins do jogo já. Provavelmente quando eu rodar três eu vou conseguir pegar essas novas Projeto. Eu achei todas bonitas, tá? Não vou falar que eu achei alguma feia não, velho, porque eu adoro skins que mudam as coisas assim. Tem gente comentando que achou a da Kali feia, tem gente comentando que achou a da Jinx feia, que só achou a do Airwiki do Paique Bonito. Eu gostei de todas. Não tem essa comigo. Pra mim, skin é tudo bonita. E vocês têm que entender que, tipo, a Riot não vai conseguir agradar sempre todo mundo, né? Então... Alguém ela agradou com essas skins. Com todas as skins, alguém a Riot conseguiu agradar. E eu vim trazer, é claro, uma coisa assim que eu descobri. Muito legalzinha, né? E eu não sei se vocês conseguiram perceber aí. Mas, quando o Airwiki vai dar recal, dá pra gente ver um rosto humano, tá? Embaixo da máscara. E quebra a máscara, dá pra gente ver certinho um rosto humano. E aí eu trouxe uma teoria aqui pra vocês. Porque a gente adora teoria, né? A gente inventa a teoria da bunda pra poder fazer um vídeo. É... Não sei se vocês sabem, mas o Airwiki, ele já foi humano. Exatamente. Então, o Airwiki era um gangster. E ele... Já... Ele havia feito muitas coisas ruins, né? Então, ele sofria muito por tudo que ele já havia feito. E aí ele desistiu, né? De ser um gangster. E aí ele queria ser um homem normal. Viver a vida normal, bonitinho. Só que aí, o Singed, nosso caracão feliz, venenoso, catou o pequeno Sing... O pequeno Airwiki. Fez caca nele. Fez caquita nele. E aí ele virou aquele lobão mau, terrorista, psicopata que ele é. Então, ele virou um monstro, né? Um lobo selvagem. E, velho, eu estava pensando aqui com a minha cabecinha de esquilo. E se a corporação Projeto conseguiu reverter isso que o Singed havia feito e conseguiu transformar novamente o Airwiki em um homem. Só que um homem bugado, né? Então, além dele virar uma fera bugada, ele virou um homem bugado, né? Tipo, o Singed fez ele virar um lobo malvado. E aí a corporação Projeto fez ele virar novamente um homem malvado. Então, aí provavelmente essa... Provavelmente não, né? Obviamente, esses projetos novos, eles estão procurando vingança, né? Contra, provavelmente, a corporação Projeto. Mas será que o Airwiki não está procurando vingança contra o Singed, que foi o cara que fez ele virar um monstro? Porque é bem estranho, né? Fazer um trailerzinho mostrando apenas as quatro skins primeiro, né? Que era do Pike, da Jinx, da Kali e da Irelia. E depois só revelar que teria também a do Airwiki. Então, será que o Airwiki tem uma ligação com ele, só que uma ligação um pouco diferente? Tipo assim, tem a ligação que é querer vingança. Só que é uma ligação um pouco diferente, que provavelmente ele não deve querer vingança contra a corporação Projeto. Ele deve querer vingança contra o Singed, que foi o cara que cragou a vida dele. Ele só queria ser um homem normal, de boinha, assim, que ele foi lá e fez caquita, né? Fez uma experiência muito louca. Então, comentem o que vocês acham dessa minha teoria. Se vocês concordam, será que pode ser isso? Vamos esperar a Arte revelar alguma coisa sobre essas skins, porque provavelmente vai ter um confrontinho aí entre as skins Projeto Antiga e essas novas, né? Não sei, será que pode ter um modo de jogo? Não custa nada sonhar. Será que pode ser um modo de jogo novo? Que vai ser as skins Projeto... A retaliação lutando contra as outras skins Projeto, né? Que tal, né? Sonhar não faz mal pra ninguém? Bom, então deixa aí nos comentários o que vocês acham, meus amores. O vídeo ainda tá sem Facecam, como vocês sabem. Eu não estou gravando, por enquanto, com Facecam. Mas, já já, quando estará o meu machucadinho na boca, eu volto a gravar com Facecam pra vocês e volto a fazer as lives, tá bom? Então, comenta aí, vamos conversar sobre essa teoria do Warwick, porque eu acho que vai dar bom e eu achei bem legal. Então é isso aí, um beijo, até o próximo vídeo. Vamos aguardar a Arte falar alguma coisa sobre isso e tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri